Vamos lá, turminha! Vamos para a nossa atividade? É agora, hein? Ficha 28 do bloco do aluno. Querida criança, recorte junto com seus pais o quebra-cabeça que está no bloco do aluno, na ficha de 28. Brinque com eles. Vocês vão montar no anexo do bloco do aluno. Papai, mamãe, deixa a sua criança montar do jeitinho dela. Não tem problema se ficar um pouco viradinho. É da criança. Esse momento é todo dela. Que imagem que você está vendo, querida criança? Que isto? Eu ouvi! Muito bom! O sapo babá! Que legal! Muito bom mesmo! Monte, use a criatividade. Não é só recortar a atividade, não. Coloque brilho nessa atividade. Coloque ornamente ao lado da folha. Pode colocar numa folha A3. Sabe aquela folha grandona? Aquela folha bonita? Coloque nela. Coloque flores. Coloque árvore. Há o seu critério. Tá bom, querida criança? Agora é com vocês. Ficha 29 do bloco do aluno. Encontra-se uma estrela grande. Uma não. Duas estrelas. Querida criança, sabe o que você vai fazer? Eu deixei um espaço lá. Um espaço bem bacana. Você irá colocar o seu nome. Sim, o seu nome! Do seu jeitinho, no seu tempo, no seu momento. Combinado, agora é com você, querida criança. Depois que você tiver colocado o seu nome, do seu jeitinho, pode ser feito com canetinha, com lápis de cor, o material que você tiver em casa. Feche a estrela. Porque a estrelinha, ela só vai poder fazer assim como se fosse um livro. Um! Pum! Fechou! Depois que tiver com o seu nome, com todo o seu carinho, escolha um membro da sua família. Ou o papai, ou a mamãe, o irmão, a irmã, quem você quiser. Sabe o que você vai fazer, querida criança? Presentear esse membro da sua família. Tenha uma palavrinha mágica. Ao entregar a estrela para o membro da sua família, a palavrinha mágica. Eu te amo! Muito bom! Apresentei, abrace e seja feliz. Um grande beijo. Até a próxima atividade. E tchau! Tchau!